Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Ângela Gomes, tá? Tem um canal aqui no YouTube, se chama Ângela Gomes Oficial. Tô aqui no cantinho do meu amigo Natan, pra convidar vocês, tá? A tá indo lá, me conhecer, se gostar já fazer parte dessa família, tá? Se inscrever, fazer parte dessa família, lá eu gravo vlog, rotina, receita, meu dia a dia com as crianças, tá? Da onde eu tiro sustento pra sustentar meus filhos, tá certo família? Tem tudo lá, espero vocês lá, tá? Vou ficar muito feliz de ver cada um de vocês lá, beijo! Olha, gente, a vista aqui da igreja, do alto da igreja, tá vendo? As portas aí, ó. Tá vendo, gente? É pra lá que é a praia, que vai pra praia. Olha os barcos lá, ó, os veleiros. Ó, gente, aí é que sobe pra torre do sino, ó, tá vendo? Mas não tenho coragem não, é bem antigo isso aí. Eu deixei aí com alguém. Tá vendo, gente? Oi, gente, tô aqui fritando os hambúrguer pra montar o nosso lanche. Não vai ter pão de hambúrguer com gergelim e nem vai ter alface, porque nós não encontramos na cidade. Aí eu coloquei, tive que colocar aqui, ó, um pouquinho só de óleo, porque ela tava grudando muito. Mas agora já tá grudando do mesmo jeito. Pera aí que eu mostro. Aqui, gente, tem que ter com muita calma. Eu vou fritar aqui e mostro pra vocês já ela no pão. Olha, gente, aqui já está pronto o pão, o queijo, presunto, as carnes embaixo e rodelas de tomate. Aí agora, ó, vou pôr a capa do pão. E correr pro abraço com vocês lá no fundo. Salve, família! Vamos agora comer esse lanche. É hoje, gente, tem lá no frizz e coxa, tem coxinha da asa, tem ovos e tem mortadela. Só que hoje o Ricardo não quis. Quando vocês veem eu fazendo algum tipo de comida aqui, muitas das vezes, a maioria das vezes, é o Ricardo que pede pra eu fazer. Tipo assim, faça alguma coisa tal, que eu tô com vontade. Aí eu, sem medir esforços, vou e faço. Viu, gente? Então, hoje ele pediu tanto pra fazer esse lanche, mas acabou que não matou a vontade ainda, porque a gente não encontrou alface. Aí tem aqui um suco de maracujá, da fruta. Eu coloco assim, com caroças e tudo. Lembrando que esse maracujá foi daqui do quintal, mas não do meu, do quintal do vizinho ali, que a gente olha aqui pra ele. Gente, essa semana eu vou lá na casa de mãe, viu? Hoje não deu pra ir, porque eu fui lavar a roupa. Nós não encontramos alface nem pão de hambúrguer. Tá escutando, gente, o som do grilo? Quando eu tava vindo da igreja pra casa, Aqui na rua, tem uns cães que são os guardiões daqui da rua, né? Só que a gente mora aqui há um ano já, né? Só que esses cães insistem a cismar com a gente. E eles vieram em cima de mim pra me morder. Aí eu tava com um pedaço de pau, aí eu fiquei mostrando o pau pra eles, mas não adiantou, gente. Foi ver em cima. Por pouco eles não arrancaram minha mão. Mas não me mordeu, não. Porque eu não deixei, não. Mas foi por pouco mesmo. Aí eu cheguei estressado em casa ontem por causa disso. Já fui mordido por um cão. O nome dele era Jack. Lembro até hoje. Da casa de Dona Preta. Esse, esse, esse cão. Ó, gente. Tá tão ruim gravar com o celular deitado, porque não mostra a comida direito. Eu tô quase voltando a gravar com o meu celular em pé. Mas quem assiste na televisão fala que é ruim. Aí a carne tá aqui embaixo, ó. Bem queimadinha. Do jeito que eu gosto. Ai, gente, os cachorros latinhos, ouviram? Eles são os terrô daqui da rua. Tô comendo aqui, mas eu não gosto muito dessas coisas, não. Eu gosto mais quando tem salada. Quando tem alface. Ricardo que tá na nuvem lá. Que ele gosta. Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci o famoso churrasco grego. Ali na rua Dom José. É, rua de cinema. Aí. Aí eu comei esse churrasco grego a dois reais na época. Comi um, comi dois. Gente, eu comi tanto que eu fiquei viciado. Toda semana eu ia atrás desse churrasco grego e do cinema. Hum. Aí quando foi um dia, já em outro bairro, eu não sei se foi na aclimação. Não sei. Sei que tinha um churrasco grego famoso também. O hieraíno para a aclimação ali pela Sé. Hum. 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 Era seis da tarde. Um dia de frio. Chuva. Aí o rapaz do churrasquinho tava guardando o carrinho. E ainda tinha churrasco. E aí, gente, o churrasco que tava naquele ferro lá, ele só enrolou um plástico todo assim e botou a lona na barraquinha e guardou a barraca dentro de um galpão. E eu quietinho lá, observando. Eu falei, ué, e aí? Aí eu vim embora. Quando foi no outro dia, eu fui de novo de manhã. Que eu tinha que ir lá nesse lugar. É, era resolver coisa de negócio de advogado, de trabalhista. Aí, quando cheguei lá, ele já tinha botado já a barraquinha dele no mesmo lugar, com o mesmo que sobrou de ontem, que tinha dormido lá. Agora imagina o negócio com pimentão, com cebola, com tomate, se não tá vazido. Hum. E todo mundo comprando normalmente. Aí foi daí que eu não tive coragem mais de comer churrasco grego. Hum. Gente, tem queijo e tem presunto aqui, mas é só um fio só. Ricardo comprou duas folhas de queijo pra cada um, duas de presunto pra cada um. Hum. Quem de vocês aí gosta de churrasco grego? Ou sabe fazer, ou trabalha até com o próprio. Isso que eu tô falando, gente, não deve ser todos não, tá? Mas esse desse dia foi. Eu digo que eu vi, não tô inventando. Hoje, gente, eu ouvi tantos comentários de pessoas dizendo que eu tenho que me libertar do líquido. Ah, gente, mas é tão difícil. Eu não preciso de tá bebendo nada assim o dia todo, não. Mas na hora do almoço, eu fico tonto quando eu não bebo alguma coisa. Olha, gente, tá divina. Hum. 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 Lidiana Barbosa, você é top, meu amigo. Muito obrigado, minha santa. Nayara Tawani, que lindo a simplicidade de vocês. A sua mãe é tão fofa. Muito obrigado, Nayara. Nayara não. É, Nayara mesmo. A Tati, não sei se é Santos ou Santana, porque não dá pra ver direito aqui. Ela escreveu aqui no vídeo de ontem. Não, não foi de ontem. De anteontem. Ela escreveu assim... Pera aí. Ela escreveu assim, uma coisa que eu me orgulho de mim mesma, é que nunca precisei me modificar para agradar a ninguém. Tenho em mim o lema de não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Não dou a ninguém a liberdade de querer opinar nas minhas escolhas e decisões, assim como não opino nas escolhas e decisões dos outros. As pessoas só podem e devem viver a sua própria vida. Se todos seguissem essa cartilha, não teríamos tanto. Ah, mas eu só acho que essa é a minha opinião. E por aí vai. Se a pessoa não te pedir o conselho ou opinião sobre o modo que ela deve viver a vida dela, guarde pra você. Beijos, Natan. É, minha, arrasou. A Sirlene Alves botou aqui, esse meu amigo Natan é prendado, sabe fazer de tudo. Você que sabe fazer de tudo. Hoje mesmo ela disse que fez um cozido lá com verdura. Cadê que chama a gente? Não, ela chamou sim, gente. Mas a gente mora longe. A gente mora na Bahia, ela mora em Brasília. Beijos, Sirlene. Eu tô lendo aqui no YouTube Estúdio. O Cosmo Alves, ele colocou assim, Natan, faz mais vídeo fazendo comida no fogão a lenha. Faz comida típica aí da sua cidade. Então, Cosmo, eu preciso pegar lenha essa semana, né? Que tem pouquinho a lenha aí. E vou tentar, gente, fazer a comida usando máscara. Porque a fumaça, eu fiquei preocupado semana passada, viu? Eu pensei que eu ia morrer de asma aqui. Eu não posso beber logo esse suco pra acabar com essa palhaçada. Não tem mais, não. Eu não posso pegar muita fumaça, senão que eu fico mauzão. Com esse sol que tá fazendo, a lenha, gente, tá tão... Como é que eu vou dizer? A lenha tá tão sequinha. Vou dar um pedacinho pra Chita aqui, que ela merece, viu, gente? Toma, mamão. Hambúrgui, mamão. Vai pra lá, vai pra sua cama. A lenha tá muito seca. E aí dá pra fazer um bom fogo. Mas eu tô meio preocupado. Porque, gente, quando eu cozinho na lenha, o gás demora pra terminar. Mas eu tenho que me esforçar. Mas agora usa a máscara. Obrigado, Cosmo. Amanda Prestes. Natan, meu querido. Deus abençoe você muito. Você está sendo a nossa companhia. Pois estamos... Companhia. Pois estamos... É companhia. Que fala companhia. Pois estamos isolados por causa do Covid. Um beijo pra você, pro Ricardo, pra sua mãe querida. Fiquem com Deus. Obrigado, Amanda. Que Deus abençoe vocês aí. Quequê Dias. Sou novo aqui, mas já adorando assistir vocês. Que linda a sua simplicidade. É quequê Dias ou quequê Dias? Acho que não é quequê, não. Não tem acento. Hum... 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 Genimalzinho. Foi eu sim, Natan. A pimenta mais ardida, melhor. Ela... Ela... Ele agora é um seguidor seu. De tanto assistir comigo. Essa moça foi um dos rapazes da pimenta. Que eu falei que ele... O marido dela come muita pimenta. O nome dele é Marinho. Eu tenho minha máquina e gosto de costurar também, Natan. Manda salve. Beijos pra você... Pra mim. Você, Ricardo e sua mãe. Valeu, minha amiga. Que Deus te abençoe. A Rosinete Oliveira Oficial. Beijos, amigão. Abraço pro seu amigo. Sucesso. A Márcia Ferreira. Natan, seu lindo. Cheguei. Sucesso pra vocês. E vamos que vamos. As melhores... Dias melhores estão chegando. A Ilza Soares. Boa tarde, Ailza. Quem é a Ilza, gente? Aqui em Marau tem uma mulher chamada Ilza. Que mora em Salvador. Mas eu acho que ela não é Soares. Hum... Já vou parar que tá com 16 minutos já. Hum... Já tem dois dias. Tô sentindo as dores aqui na barriga. É pouca. Mas eu aumentava no médico. Hum... Hoje... Assim que esse vídeo cai na rede, eu vou responder todos aqui, viu? Beijo, gente. Amanhã vou ver o que é que eu vou fazer aí pra gente comer e conversar.